Neste final de semana, dia 3 e 4 de agosto, teve um evento lá em Umas, um evento de uma mistura de carro com moto. Nos primeiros dois dias foram para o Motoclube, na sexta e no sábado foram para o Motoclube. Domingo apareceu um monte de carro lá no Tio também, e apareceu também o pessoal das motos Speeds, que iam fazer um all-way lá também, e foi um evento super bacana, tranquilo. A cidade de Umas é uma cidade muito tranquila, muito pacata, pessoal muito acolhedor, bacana o pessoal de novo. E o pessoal do evento não tem nem o que falar, muito legal, muito legal. Aí vamos curtindo aí o vídeo aí da cidade, se souberem de alguma coisa a mais, me dê um toque aí nos comentários. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Chegando no evento, procurando um local para estacionar a moto, o evento estava bem paralado mesmo. A galera estava toda lá em peso, e eu fui procurar um local para poder estacionar a moto e rever os amigos, né? Rever os amigos, que eu já fiz aqui em Goiás, e também fazer uns novos amigos. Que o importante no mundo do motociclismo é a amizade, é o que vale, é o que conta para a gente aí. Então fui a este local lá para estacionar a moto, né? E fui procurar a galera. E aí 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 nome dos caras, a Sônia, o Afonso, nossa, essa galera aí não tem nem o que falar deles. A Sônia, a Sônia, a Sônia. A Sônia, a Sônia, a Sônia, a Sônia. 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 Tchau, tchau. 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 Yau gau. E o café chama boca de Pinto. Eu já pude ter uns 10 Então tá bom Bom dia, tranquilo? Você que peitou? Chapéu? Eu ganhei, morri Olha só a cara esse chapéu Eu tava montando a barraca Aí a Sônia até comprou Comprou um trem dele lá pra ajudar Eu falei agora acabou Eu tô direto Eu tô dentro do Frici guardado Esse aqui é o café da manhã do evento Top, né? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.